Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um simulado do DUTRAN comentadas da prova teórica com dicas e pegadinhas. Quem não é inscrito garanta sua aprovação e inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo. Meu muito obrigado. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1, a placa R23 de sinalização a seguir indica, aqui temos a placa, letra A, ultrapassar somente pela direita, letra B, ultrapassar somente quando permitido, letra C, proibido, ultrapassar e letra D, conserve-se a direita. Vejam a questão, vejam a placa, marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D, marque a letra D, conserve-se a direita. Veja pessoal que a direita da setinha aqui tem um veículo, então esta placa é uma placa de regulamentação que diz que conserve-se a direita. Vamos a uma dica, a placa é a placa R23, conserve-se a direita e orienta o condutor do veículo sobre manter-se a direita para que as faixas da esquerda fiquem livres. Vamos à próxima questão. Questão 2, tem por finalidade alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas e a alternativa correta é a letra B, marque a letra B. Sinalização de advertência. Vamos, a dica, as placas de advertência tem por finalidade alertar os usuários da via sobre condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Veja aqui, tem por finalidade alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Então, trata-se de uma placa de sinalização de advertência. Vamos à próxima questão. Questão 3, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, um veículo deverá guardar uma distância de bordo do alinhamento da via transversal de, no mínimo, letra A, 5 metros. Letra B, 4 metros. Letra C, 3 metros. Letra D, 2 metros. Vejam a questão. Marque uma das alternativas e a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A, 5 metros. Vamos, a dica, do bordo de alinhamento da via transversal deve-se estacionar a uma distância mínima de 5 metros. Veja aqui, pessoal, 5 metros. Sob pena de multa ou infração média e remoção do veículo, conforme o artigo 181, o inciso 1 do CTB. Vamos à próxima questão. Questão 4, a velocidade que permite ao motorista uma reação que evite atingir um obstáculo, um pedestre ou outro veículo é, letra A, 80 km por hora. Letra B, máxima permitida para a via onde está circulando. Letra C, compatível com a segurança. E letra D, a metade da máxima permitida para a via em que está circulando. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. Alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Compatível com a segurança. Então, a dica no CTB do artigo 220 diz, velocidade compatível é aquela em que o condutor tem total domínio do veículo, conseguindo imobilizá-lo ou desviá-lo frente a situações inesperadas. Então, pessoal, a velocidade que permite ao motorista uma reação que evite atingir um obstáculo, um pedestre ou outro veículo é, letra C, compatível com a segurança. Vamos à próxima questão. Questão 5. Letra C, nas vias urbanas, o ciclista deve circular quando não houver ciclovia ou ciclofaixa. Letra A, dos bordos da pista de rolamento no mesmo sentido dos veículos. Letra B, em sentido contrário aos demais veículos. Letra C, nas bordas da pista de rolamento, sendo que em sentido contrário. Letra D, ao centro da via, para que seja visto pelos demais condutores. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas. A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A no esbordo da pista de rolamento, no mesmo sentido dos veículos. Vamos a uma dica no artigo 58 do CTB. Quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível, a utilização destes deve acontecer nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação. Então, pessoal, nas vias urbanas, os ciclistas devem circular, quando não houver ciclovia ou ciclofaixa, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido dos veículos. Vamos à próxima questão. Questão 6. O condutor que não guardar a distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, será punido com letra A, multa grave, letra B, multa grave, penalidade, multa, letra C, multa média e remoção do veículo, e letra D, multa e apreensão do veículo. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas. E a alternativa correta é a letra B, marque a letra B, multa grave, penalidade, multa, e é uma multa grave, pessoal. A dica CTB, no artigo 192, diz deixar de guardar a distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considera-se, no momento, a velocidade e as condições climáticas do local, da circulação e do veículo. É uma infração grave, penalidade, multa. E aqui, pessoal, complementando, é 5 pontos na carteira de habilitação, na CNH. Questão 7, um condutor, ao visualizar o símbolo Cruz de Santo André, pintado no pavimento, deve saber que ele é indicativo de... Letra A, cruzamento de duas rodovias. Letra B, cruzamento rodoferroviário. Letra C, cruzamento de todas as vias. Letra D, apenas cruzamento. Letra C, vejam a questão, vejam as alternativas. Alternativa correta é a letra... Letra B, marque a letra B. Cruzamento rodoferroviário. Um condutor, ao visualizar o símbolo Cruz de Santo André, pintado no pavimento, deve saber que ali é um indicativo de cruzamento rodoferroviário. Veja aqui, pessoal, uma foto mostrando aqui a Cruz de Santo André. Veja que é esse X branco aqui, que está escrito aqui na rodovia. Ele é indicativo de cruzamento rodoferroviário. Significa que aqui à frente está passando, pessoal, linha de trem, de boli. Então, tem esse sinal como um X, mas é Cruz de Santo André. Vamos à próxima questão. Questão 8. Em relação aos conceitos de direção defensiva e aos acidentes de trânsito, é correto afirmar que... Letra A, a combinação dos fatores via ambiente é a maior responsável pelos acidentes. Letra B, a adversidade de clima e tempo são os principais causadores de acidentes. Letra C, a má conservação das vias é a maior responsável pela maioria dos acidentes. Letra D, os condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra D, marque a letra D, os condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes. Vamos dar aqui a dica. Em relação à direção defensiva e aos acidentes de trânsito, é correto afirmar que os condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes. Vamos à próxima questão. Questão 9. A placa abaixo significa... Aqui temos a placa. Letra A, ponta estreita. Letra B, pista estreita. Letra C, sentido obrigatório. Letra D, passagem de apenas um veículo. Vejam a questão, vejam a placa. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A, ponta estreita. Então, pessoal, esta placa significa ponta estreita. Cuidado numa pegadinha da letra B que diz pista estreita. Diz aqui pista estreita. Mas não é pista, pessoal. É ponte. Lembre-se bem dessa placa aqui, significa ponte, ponte estreita. Vamos à próxima questão. Questão 10. Em cruzamentos não sinalizados pela preferência de passagem o veículo Q. Letra A, estiver à esquerda do condutor. Letra B, veículo de maior porte. Letra C, transportar passageiros. Letra D, estiver à direita do condutor. Letra D, marque uma das alternativas. Letra D, marque uma das alternativas. O artigo 44, diz que em cruzamento não sinalizado, tem preferência de passagem o veículo que se aproximar pela direita do condutor. Vamos à próxima questão. Letra D, vamos à próxima questão. Questão 11. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações. Letra A, em manobra para diminuir a velocidade e parada do veículo. Letra B, em manobra para diminuir a velocidade do veículo que vem em sentido contrário. Letra C, em imobilizações ou situações de emergência. Letra D, somente em vias urbanas. Letra D, vejam a questão, vejam as alternativas. Marque uma delas. Alternativa correta é a letra C. A alternativa correta é a letra C. Marque a letra C, em imobilizações ou situações de emergência. Então, pessoal, a dica aqui é estudar o artigo 251 do CTB. Vamos à próxima questão. Questão 12. O julgamento dos recursos interpostos pelos infratores compete. Letra A, ao CONTRAN. Letra B, ao CENTRAN. Letra C, ao CONTRADIF. Letra C, a JARI. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. JARI. A JARI. O julgamento dos recursos interpostos pelos infratores compete a JARI. A dica aqui é sobre a sigla JARI, que junta a administrativa de recursos de infração. Vamos à próxima questão. Questão 13. Afastar os curiosos, desligar o motor do veículo envolvido e orientar para que não fume no local é uma ação do socorrista no caso de... Letra A, atropelamento. Letra B, derramamento de combustível. Letra C, obstáculo na pista. Letra D, cabos de eletricidade caído no local. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. A alternativa correta é a letra B. A alternativa correta é a letra B. Letra B, derramamento de combustível. Então, pessoal, afastar os curiosos, desligar o motor do veículo envolvido e orientar para que não fume no local. É uma ação do socorrista no caso de derramamento de combustível. Cuidado na pegadinha que está na letra D. Cabos de eletricidade caído no local. Mas aqui não é sobre cabos de eletricidade. É sobre derramamento de combustível, pessoal. Cuidado nessa pegadinha aí. Vamos à próxima questão. Questão 14. O presidente do Centran é nomeado. Letra A, pelo ministro dos transportes. Letra B, pelo governador do estado. Letra C, pelo presidente da república. Letra D, pela câmara dos deputados. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B, pelo governador do estado. Então, o presidente do Centran, veja aqui, do Centran, é nomeado. O Centran, pessoal, é Conselho Estadual de Trânsito. É nomeado pelo governador do estado. Cuidado na pegadinha da letra C. Pelo presidente da república. Não é pelo presidente da república. É pelo governador do estado. Estamos falando aqui do Centran. Questão 15. São tipos de direção defensiva. Letra A, disciplinar e legal. Letra B, preventiva e corretiva. Letra C, eficiente e utilitária. Letra D, segura e insegura. Veja, vejam a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B, preventiva e corretiva. São tipos de direção defensiva. Vamos à dica. Os princípios de direção defensiva de 20, 100. Cinco grupos. Vamos aqui. Conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação. Aqui, pessoal, é uma dica sobre os princípios de direção defensiva. Vamos à próxima questão. Questão 16. O órgão responsável pela regulamentação dos padrões de qualidade do A é o letra A, CONAMA. Letra B, PROCONV. Letra C, DETRAN. Letra D, Ministério da Saúde. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. CONAMA é o órgão responsável pela regulamentação dos padrões de qualidade do A. Uma dica aqui. CONAMA é Conselho Nacional do Meio Ambiente. Vamos à próxima questão. Questão 17. A placa abaixo significa... Aqui temos a placa. Aqui temos a placa. Letra A. Ultrapassar. Aqui é ultrapassar, pessoal. Os pedestres pela esquerda. Ficou faltando aqui também. Esquerda. O nome esquerda. Letra B. Pedestre. Ande pela esquerda. Letra C. Pedestre. Ultrapasse. Sempre pela esquerda. E letra D. Atenção pedestres circulando pela esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Marque a letra B. Pedestre. Ande pela esquerda. Veja, pessoal. Aqui é uma placa de regulamentação indicando que o pedestre deve andar pela esquerda. Veja que ele está à esquerda dessa setinha aqui, pessoal. E uma pegadinha. Cuidado. Na letra D. Que fala, atenção, o pedestre circulando pela esquerda. Aqui é uma pegadinha. O correto é pedestre. Ande pela esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 18. De acordo com o artigo 13 do Código de Trânsito Brasileiro, é órgão técnico vinculado ao CONTRAN. Letra A. O DETRAN. Letra B. As câmaras temáticas. Letra C. O CENTRAN. E letra D. A JARI. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. As câmaras temáticas. Então, de acordo com o artigo 13 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, é órgão técnico vinculado ao CONTRAN. As câmaras temáticas. Vamos à dica. É competência do CONTRAN. Criar câmaras temáticas. As câmaras temáticas podem possuir em sua composição especialistas representantes dos diversos segmentos da sociedade relacionadas com o trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 19. A velocidade mínima não pode ser inferior à letra A. 40 km por hora. Letra B. 20 km por hora. Letra C. 1 terço da velocidade máxima regulamentada para a via. Letra D. 1 meio, que é a metade da velocidade máxima regulamentada para a via. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. 1 meio da velocidade máxima regulamentada para a via. Então, a velocidade mínima, pessoal, que viram aqui, não pode ser inferior à metade da velocidade máxima regulamentada para a via. Dica. A velocidade mínima é a velocidade mínima é igual à metade da máxima. Então, pessoal, sabendo da velocidade máxima da via, que é regulamentada para a via, é só dividir por 2. É a metade. Então, é a velocidade mínima. Vamos à próxima questão. Questão 20. Para o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança do sinal luminoso, é infração de natureza, infração de trânsito de natureza, letra A leve, letra B média, letra C grave, letra D gravíssima. Então, vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas, e a alternativa correta é a letra B, letra B, letra B, média. Veja, veja aqui no artigo 183, parar o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso, é infração média, penalidade, multa, e complementando, pessoal, é 4 pontos na CNH. Questão 21. Entre as técnicas de direção defensiva estão agrupadas 5 elementos básicos, letra A, conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação, letra B, atenção, habilidade, experiência de 2 anos, segurança e prudência, letra C, habilidade, ação, prudência, conhecimentos técnicos e previsão, letra D, atenção, previsão, habilidade, conhecimentos mecânicos e prudência. Vejam a questão, marque uma das alternativas, e vamos ao gabarito. Questão 21. Entre as técnicas de direção defensiva estão agrupadas 5 elementos básicos, alternativa correta é a letra A, conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação. Aqui, pessoal, cuidado na pegadinha da letra C, que diz habilidade, ação, prudência, conhecimentos técnicos e previsão. Aqui, veja que está errado, porque fala aqui conhecimentos técnicos, conhecimentos técnicos não é um dos 5 elementos básicos da direção defensiva, então aqui está errado. Questão 22. Aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na emissão de gases poluentes e ruídos será aplicada, letra A, multa, letra B, apreensão do veículo, letra C, recolhimento do veículo, letra D, medida administrativa de retenção. Vejam a questão. Vejam aqui, pessoal, retenção e a dica é, começa com R, retenção do veículo, remoção do veículo, letra, veja que a letra R está começando as palavras, recolhimento da CNH, recolhimento do certificado de registro do veículo, o CRLV, CRV e recolhimento de animais. Pessoal, a dica que eu passo aqui é, sempre que falar em medida administrativa, sempre ela vai começar com R. Agora, existe uma exceção, pessoal, na regra. Transbordo de carga também é uma medida administrativa e não começa com R. Lembre-se, transbordo de carga. Questão 23. A sigla SAMUR significa, letra A, serviço de atendimento médico urbano. Letra B, serviço de auxílio médico de urgência. Urgência. Letra C, serviço de auxílio móvel ao usuário. Letra D, serviço de atendimento móvel de urgência. Veja, vejam a questão, marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Questão 23. A sigla SAMUR significa, alternativa correta. Letra D, serviço de atendimento móvel de urgência. Então, pessoal, as letras significam S, serviço. A, atendimento. M, móvel. E U, urgência. Agora, cuidado na pegadinha da letra B, que diz serviços de auxílio médico. Não é médico, pessoal. Veja aqui. Muita gente vai querer marcar médico, mas não é médico, é móvel. Cuidado, pessoal, na pegadinha. Questão 24. Tempo de reação é aquele que transcorre entre, letra A, o pisar no feio e a imobilização total do veículo. Letra B, o acionar, a embreagem e o freio. Letra C, a visualização do perigo e o pisar no freio. Letra D, a percepção do perigo e a parada. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. A questão 24. Repetindo, tempo de reação é aquele que transcorre entre, alternativa correta, letra C, a visualização do perigo e o pisar no freio. Cuidado na pegadinha da letra D, que diz a percepção do perigo e a parada. Não é a percepção do perigo e a parada. E sim a visualização do perigo e o pisar no freio. Chama-se tempo de reação. Veja aqui, pessoal. Vamos à próxima questão. Questão 25. A diazina é um gás expelido pelos motores movidos a letra A, eletricidade, letra B, gasolina, letra C, álcool, letra D, diesel. Dica, diazina começa com D e diesel também começa com D. Então, é só lembrar que diazina começa com D e diesel começa com D. Questão 26. Se o candidato à habilitação for reprovado no exame de direção vincular, ele só poderá realizar novo exame após letra A, a qualquer tempo. Não é necessário esperar nenhum prazo. Letra B, 14 dias da divulgação do resultado. Letra C, 15 dias da divulgação do resultado. Letra D, 8 dias da divulgação do resultado. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Marque as alternativas e vamos ao gabarito. Questão 26. Se o candidato à habilitação for reprovado no exame de direção vincular, ele só poderá realizar novo exame após letra A. Alternativa correta. A qualquer tempo. Não é necessário esperar nenhum prazo. Pessoal, a pegadinha cuidada é na letra B, que diz 15 dias da divulgação do resultado. Mas isso era antes do novo CTB, agora mudou, pessoal. O novo CTB diz a qualquer tempo. Não é necessário esperar nenhum prazo. Vamos à próxima questão. Questão 27. A placa abaixo significa... Aqui temos a placa. Letra A, altura máxima permitida. Letra B, largura mínima permitida. Letra C, peso máximo permitido. Letra D, altura limitada. Vejam a questão. Vejam a placa. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Questão 27. A placa significa... Esta é a placa. Veja que ela tem aqui 4 metros. Então, ela significa letra D. É a alternativa correta. Marque letra D, altura limitada. Veja aqui, pessoal. Que quando esta setinha... Elas estão nessa posição vertical. Uma em cima e outra embaixo. Está falando de altura, pessoal. Se ela estivesse aqui de lado... Horizontal está falando de largura. Mas aqui está falando de altura. Então, também... O comprimento também... Ela fica aqui. Também a setinha fica na horizontal. Mas ela está na vertical, pessoal. Então, está falando de altura. E altura limitada. Por que é limitada? Porque é uma placa de advertência. Cuidado a pegadinha da letra A, que diz... Altura máxima permitida. Se fosse uma placa de regulamentação... Que também tem uma placa de regulamentação... Com essas indicações aqui, pessoal, também. Só que a placa de regulamentação é circular. E ela é vermelha. Se fosse esta placa de regulamentação vermelha... Seria altura máxima permitida. Mas cuidado. Aqui é uma placa de advertência. E a alternativa correta é altura limitada. Questão 28. O dever de dar prioridade em suas ações... A defesa da vida... Nela incluída a preservação da saúde... E do meio ambiente... Incumbe. Letra A, o Sistema Nacional de Trânsito. Letra B, ao CONTRAN. Letra C, o DETRAN. Letra D, os órgãos e entidades de trânsito... Pertescentes ao Sistema Nacional de Trânsito. Vejam a questão... Marque uma das alternativas... E vamos ao gabarito. Questão 28. O dever de dar prioridade em suas ações... A defesa da vida... Nela incluída a preservação da saúde do meio ambiente... Incumbe. Letra D, a alternativa correta... Os órgãos e entidades de trânsito... Pertescentes ao Sistema Nacional de Trânsito. Dica... Estudar o artigo 1 do CTB. Lá... Vai encontrar... Sobre este assunto... Que está escrito lá no artigo 1 do CTB. Questão 29. A competência para poder autorizar circulação de bicicleta... No sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores... É... Letra A, o CONTRAN. Letra B, o DETRAN. O CENTRAN. Letra C, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Letra D, a polícia rodoviária. Vejam a questão... Marque uma das alternativas... E vamos ao gabarito. Questão 29. A competência para poder autorizar circulação de bicicleta... No sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores... É... Letra C, a correta. Autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. E a dica é ler o artigo 58 do CTB... Do Código de Trânsito Brasileiro... Que fala sobre este assunto. Vão lá, pessoal... E leiam este artigo... 58 do CTB. Questão 30. A placa abaixo significa... Aqui temos a placa. Letra A, ponte estreita. Letra B, pista estreita. Letra C, sentido obrigatório. Letra D, passagem de apenas um veículo. Vejam a questão... Vejam a placa... Marque uma das alternativas... E vamos ao gabarito. Questão 30. A placa abaixo significa... Aqui temos a placa... Alternativa correta é a letra A, ponte estreita. A pegadinha cujado na letra B, que diz pista estreita. Mas não... Vejam bem a placa... A placa é uma placa de advertência. Esse formato aqui, pessoal... É de ponte... Ponte estreita. A placa é a letra B, que diz pista estreita. A placa é a letra B, que diz pista estreita. A placa é a letra B, que diz pista estreita. A placa é a letra B, que diz pista estreita. A placa é a letra B, que diz pista estreita. A placa é a letra B, que diz pista estreita. A placa é a letra B, que diz pista estreita. A placa é a letra B, que diz pista estreita. Tchau, tchau.